Porque agora eu vou dar uma notícia lá do setor policial, mas que aconteceu em Selvíria. Por quê? A Polícia Civil recuperou produtos surtados de uma empresa que está construindo 64 unidades habitacionais em Selvíria. Alfredo Neto, é o Alfredo Neto mesmo, conta melhor pra nós aí essa história, meu amigo. É, Israel, é o tal do abuso da confiança àquele funcionário que quer levar uma vantagem em cima do prejuízo dos demais. A Polícia Civil recebeu informações de que um trabalhador estaria desviando produtos do conjunto habitacional popular que está sendo construído na cidade de Selvíria e foram até a empreiteira para saber o que estava acontecendo. Crime esse denunciado por um coordenador da empresa que relatou que alguns produtos estavam sendo surrupiados, desviados. Ao fazer o levantamento, os policiais conseguiram descobrir que um funcionário estaria se apoderando dos produtos e vendendo com valores abaixo do mercado para terceiros para poder obter vantagem em cima do prejuízo da empresa. Foram recuperados aproximadamente 20 pacotes de argamassa, também 50 pacotes de cimento, além de 40 caixas de pisos cerâmicas que seriam assentadas nessas casas populares, entre outros produtos de materiais de construções. Prejuízo para a empresa, prejuízo para o cofre público e ainda, é claro, aquele cidadão que acabou atrasando o lado da população mais pobre. Já aqui, vai sair do cofre público a reposição desses produtos da empresa e, é claro, atrasou a entrega desses conjuntos habitacionais dessas casas aos moradores de baixa renda que seriam beneficiados, Israel.